Vamos começar com as enquetes, meus amores. Nós temos enquetes para mostrar para vocês. Vamos com uma enquete aqui, que é a enquete do Votalhada, que acabou de sair das 18 horas, absurdamente atualizado, que diz para a gente o seguinte. Juninho é o eliminado de hoje, com 73% dos votos. De hoje por quê? Porque até amanhã muita coisa pode mudar. Temos um sincerão ainda para acontecer, né? O Juninho está saindo com 73% na média proporcional. A Alane tem apresentado uma evolução aí, ela está subindo na votação, ela está com 19%, ou seja, a rejeição está aumentando um pouquinho, pelo que eu tenho visto na média geral. A Beatriz vem em terceiro com 4,10% e a Isabelle é a menos votada, com 3,45%. Acho que a gente já falou isso ao longo da programação hoje aqui do Splash, que o voto agora é para sair. Então, quem tem a maior porcentagem, sai. Eu acho que o Juninho sai, mas a Alane, ela tem puxado uma certa rejeição. E eu estava dando uma lida nos comentários hoje, Chico, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que está incomodado com a estratégia da Alane de botar um alvo na cabeça do Juninho. E aí o VAR jogou muito contra ela, assim. Eu tive uma primeira impressão. O Juninho, de fato, teve uma fala muito infeliz ontem durante a discussão dele com ela. Várias, várias. Mas eu acho que ele mordeu a isca. Ele mordeu a isca da Alane porque, num primeiro momento, eu não acho que ele estava sendo simplesmente erradão ali na história. Eu acho que o cara tem um altinho indiscutível, assim. O cara se acha o Giannechini da Globo ali, entendeu? O pica de mel. O pica de mel. Pica de mel. Mas eu queria o seu comentário. Você já deve ter falado sobre isso no Central de Manhã, Chico, mas, de alguma forma, a Alane está puxando uma rejeição. O pessoal está meio que desmascarando ela nas redes. O que é muito interessante, a gente vê aqui nos comentários do YouTube e também no Twitter uma rejeição muito forte à Alane. Mas isso não está se traduzindo nessa enquete do Votalhada. Hoje de manhã, ela estava com 20 e tralala. 20 vírgula alguma coisa no primeiro Votalhada do dia. E agora ela está com 19. Então, o negócio está até regredindo, se for parar para analisar. Ela está com menos votos para sair do que hoje de manhã. Então, eu acho que tem essa história toda da Alane, tem a história do Juninho, com a Leide, sei lá o quê. Mas o Juninho cravou a saída dele por outra razão. A gente não pode perder de perspectiva aqui, que eu acho que o que está pegando pior para ele é o fato dele enfrentar o Davi. Eu acho que ele não vai sair por nada dessa história de Alane e de Leide, independente do juízo de valor que as pessoas fizerem. Ele vai sair por ter se colocado contra o Davi de maneira muito recorrente, muito firme, desde o começo ali que eles tiveram algum tipo de troca. Então, eu acho que o fato dele sempre falar assim, não, o Davi vai bater no paredão, vai embora. O Davi vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que isso fez com que algumas pessoas tivessem muito ranço dele, já que o Davi está neste momento como um queridinho aí das redes sociais. E uma outra coisa que eu acho que vale a gente ficar de olho é que eu imagino que esse paredão vai ter uma força muito grande, os votos únicos para eliminar a Alane. Eu acho que vai ser um paredão com a maior disparidade entre voto da torcida e voto do CPF, porque eu acho que tem muita gente, esses caras que estão falando mal da Alane nas redes sociais, eu acho que não é o perfil da galera que fica virando noite no G-Show. Eu acho que é a galera que vai lá depositar um votinho. Então, eu acho que vai ter um patamar grande aí de voto único contra a senhora doutora Alane. Então, e aí você tinha falado que os números estavam caindo, na verdade. E, de fato, tem a evolução das médias aqui do votalhada, que mostra que a Alane começou com uma rejeição grande, com 22%, e agora está com 19%. Mas, ao mesmo tempo, o Juninho também registrou uma queda. E quem subiu foi Beatriz e Isabelle ali, se vocês analisarem ali. Isabelle e a Beatriz dividiram ali. Isabelle até um pouco mais, ela ganhou praticamente 1% ali, considerando o começo da votação até agora. Se vocês analisarem aqui, a votação começou já com números muito altos para um paredão como esse, não com personagens tão fortes, digamos assim. A gente tem 437 mil votos logo às 2 da manhã, e já passamos na marca de 1 milhão e 200 mil votos às 18 horas, que é agora, no momento que a gente está ao vivo aqui. Então, assim, tende a ser talvez um dos paredões que foi mais votado, que teve uma maior atenção do público até aqui, Chico. Mas qual é a diferença? Que a gente estava até discutindo isso semana passada, eu acho. O grande lance, o BBB é um programa movido pelo ranço. As pessoas querem detestar alguém, as pessoas querem tirar alguém do programa. Elas não querem salvar ninguém. Então, eu acho que a partir de agora, os paredões vão ficar em um patamar maior de votação, porque o voto é para eliminar. Eu acho que aquele primeiro mês ali do programa foi um pouco morno de número de votação, por conta disso. Então, eu acho que a galera engaja mais na força do ranço. É, ó, eu estou vendo aqui que a galera já está mandando um superchat para a gente, e eu acho, Chico, que, pegando a deixa disso que você acabou de falar, o ranço, ele tem movido o jogo a favor do Davi. Porque à medida que o ranço, ele vai se instalando ali por ele, ele, de maneira muito esperta, verbaliza isso. Ontem, ele estava na discussão ali com o Michel, a Isabelle e tal, ele verbaliza. Então, peraí, 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 Michel. Quer dizer, então, que você está dizendo que eu botei a Isabelle no paredão. Então, assim, ele verbaliza. E aí, ele coloca os seus adversários em uma situação de incoerência. Eles não conseguem se explicar, né? E eles, geralmente, tendem a negar, mas não explicando porque estavam negando. Eu estava acompanhando a conversa dele de madrugada, e o Michel, assim, ele gagueja. Ele não consegue explicar, ele não consegue falar. E aí, a Isabelle entra para defendê-lo. Então, é uma coisa bizarra. Eu acho o Michel... Hoje de manhã, o Chico e o Bárbara falaram sobre isso, sobre a história de quem estava errado na... Na forma como o paredão aconteceu ali, né? Se foi o Tadeu, se não foi... Eu acho que o começo do erro é o Tadeu, né? Existe uma coisa na aviação, que é o seguinte... Isso serve para tudo. O começo do erro é o Tadeu. É o Tadeu. Forte, essa frase ficou muito forte, né? Parece que o cara não deveria apresentar o problema. Eu peguei o meio de 3 milhões de views. O começo do erro, para mim, é o Tadeu, porque... Eu ia fazer um paralelo com a aviação, porque na aviação, gente, um avião nunca cai por um motivo só. O avião, ele geralmente cai por vários motivos, e é uma sucessão de erros. Então, Chico... Se a gente tivesse que comparar, nós tivemos uma queda de... Vai daí, Lito Souza. A gente... Se a gente fosse comparar, é uma série de erros que chegaram até o momento em que o maior beneficiado foi o Davi. Porque se naquela votação de ontem o Michel tivesse feito a parte dele, a Isabela tivesse feito a parte dela, e o Davi não, o Davi seria o erradão da história. O Tadeu ia passar em leso do rolê. Entendeu? Mas como sobrou para o Davi, e aí aquela história, todo o pessoal tem uma maneira sempre de passar pano para o rapaz. Mas a gente vai chegar lá. Daqui a pouquinho, a gente vai aprofundar mais essa discussão aí. Mas agora, gente, a gente... Novamente, lembra-los de deixar o like, por favor. Segunda-feira o povo está com a preguiça, né? O povo fica... Ai, ai, segunda-feira e tal. Galera, deixa o...